MB Divulgações, o Moral da Bahia Ei, é Sandro e Santiago Daqui a pouquinho eu vou chamar o companheiro dos bão pra cantar essa moda com nós Ei amor, vamos conversar Estou precisando te falar que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar e esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança E com essa ignorância temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor me escute Não destrua o nosso lar Sandro e Santiago Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar Tô precisando te falar E outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança E com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu estava ali no bar Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor me escute Não destrua o nosso lar Esfaz as malas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor me escute Não destrua o nosso lar Valeu meus parceiros Sandro e Santiago Valeu meu parceiro boiadeiro Tamo junto Eu tenho um coração cachorro Que não sabe se entregar ninguém E sofra quem quiser que morra Mas ele continua bem Olha que eu tenho um coração cachorro Safado só pensa em curtir Que sofra quem quiser que morra E ele não tá nem aí Meu coração tá fechado Não sai de lá já faz tempo Tá totalmente blindado Num tal relacionamento Muito decepcionado Nunca mais vai ser fiel Não quero dar de casado Só pensa em lua de mel É só uns pegas Toma e tchau Assim eu nunca me dou mal É só uns pegas Toma e tchau Meu coração é um coração cachorro Eu tenho um coração cachorro Que não sabe se entregar ninguém E sofra quem quiser que morra E ele continua bem Eu tenho um coração cachorro Safado só pensa em curtir E sofra quem quiser que morra E ele não tá nem aí Meu coração tá fechado Não sai de lá já faz tempo Tá totalmente blindado No tal relacionamento Muito decepcionado Nunca mais vai ser fiel Não quero dar de casado Só pensa em lua de mel É só uns pegas Toma e tchau Assim eu nunca me dou mal É só uns pegas Toma e tchau Meu coração é um coração cachorro Eu tenho um coração cachorro Que não sabe se entregar ninguém E sofra quem quiser que morra Mas ele continua bem Eu tenho um coração cachorro Safado só pensa em curtir E sofra quem quiser que morra E ele não tá nem aí E sofra quem quiser que morra E ele não tá nem aí Sobre Santiago Pra você dançar e se apaixonar Oh meu bem Tudo acaba Tudo passa na vida E essa dor um dia vai passar É sobre Santiago Pisa, pisa meu bem Eu vou tomar uma atitude Eu posso até me arrepender Eu vou pegar no que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra Talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições Eu vou tocar no que é meu amor Eu vou tocar mais no seu corpo Nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas E prometo não voltar Não vou tocar mais no seu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas E prometo não voltar Mas tô levando as minhas roupas E prometo não voltar A gente se escolheu, meu bem É Sandro e Santiago Só no pisadão Se o assunto é saudade O senhor não é o primeiro Segundo e o terceiro Também é o seu E vou falar que eu te quero Porque o mundo já sabe Que a gente se escolheu Eu resolvi mudar de endereço Trocar a vida na cidade Pra morar no interior Eu escolhi você E meio sem querer Querendo a gente foi ficando E olha onde a gente chegou Onde a gente chegou Eu já ouvi demais Vocês não vão dar certo Que vocês dois não foram feitos Um pro outro Mas fazer o que? Se o nosso louvo é massa E o beijo é gostoso Eu já ouvi demais Vocês não vão dar certo Que vocês dois não foram feitos Um pro outro Mas fazer o que? Se o nosso louvo é massa E o beijo é gostoso Quem torceu pra dar errado Que tente de novo Eu resolvi mudar de endereço Trocar a vida na cidade Pra morar no interior Eu escolhi você E meio sem querer Querendo a gente foi ficando E olha onde a gente chegou Onde a gente chegou Eu já ouvi demais Vocês não vão dar certo Que vocês dois não foram feitos Um pro outro Mas fazer o que? Se o nosso louvo é massa E o beijo é gostoso Eu já ouvi demais Vocês não vão dar certo Que vocês dois não foram feitos Um pro outro Mas fazer o que? Se o nosso louvo é massa E o beijo é gostoso Eu já ouvi demais Vocês não vão dar certo Que vocês dois não foram feitos Um pro outro Mas fazer o que? Se o nosso louvo é massa E o beijo é gostoso Eu já ouvi demais Vocês não vão dar certo Que vocês dois não foram feitos Um pro outro Mas fazer o que? Se o nosso louvo é massa E o beijo é gostoso Quem torceu pra dar errado Que tente de novo Sandro e Santiago Pra você se apaixonar É Sandro e Santiago Pisadão do Brasil Arrocha com bem Você não tá vendo Que está se entregando Pra pessoa errada Você não tá vendo Que o fim dessa história É você machucada Aceita isso não Acorda você está sozinha Nessa relação Você não merece Esse amor de fachada Esse moleque aí Não quer nada com nada Você é tão linda Mas ele é tão mala Cancela esse cara Cancela esse cara Você não merece Esse amor de fachada Esse moleque aí Não quer nada com nada Você é tão linda Mas ele é tão mala Cancela esse cara Cancela esse cara Sandro e Santiago Você não tá vendo que está se entregando pra pessoa errada Você não está vendo que o fim dessa história é você machucada Aceite isso não, acorda você está sozinha nessa relação Você não merece esse amor de fachada, esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda mas ele é tão mala, cancela esse cara, cancela esse cara Você não merece esse amor de fachada, esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda mas ele é tão mala, cancela esse cara, cancela esse cara Sandro e Santiago Sandro e Santiago, um violão e um litro de velho barreiro De boa é violeiro E se nessa história de eu e você Não era pra ninguém se apaixonar Porque não me falou que era só um lance Um clima, um romance Ninguém iria se apegar Mas com muito carinho você me tratou Fiquei arrepiado quando me beijou E naquele momento eu saquei todo o lance O nosso clima de romance Sem querer me apaixonou E em quatro paredes você me envolveu Deixou seu corpo todo o lance Deixou seu corpo todo entregue ao meu E depois do amor achei que era seu dono Mas peguei o sono Mas peguei o sono Só acordei com cheiro seu E você foi embora E você foi embora Com a saudade Com a saudade Com a paixão Com o amor Com a solidão Com a saudade Com a saudade Com a saudade Com a saudade Com a solidão Sandro e Santiago Sandro e Santiago, 100% acústico Arrocha, Santiago Meu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir Não vá embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nossos medos Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Por você Sandro e Santiago Essa machuca em Santiago Sandro e Santiago A curte e ao vivo Se existe o pior Eu tô pra conhecer Eu aprendi na marra Viver sem você Foi intenso Me lembro Me lembro Das últimas palavras que você falou Tô indo embora pra viver um novo amor Foi intenso Me lembro Espero muito que não sinta mais falta de mim Tomara que ele te conheça como eu conheci Espero que ele te conceda um amor sem fim E se tiver fim Não vá sofrer como eu sofri O mundo gira e sem demora O mundo gira e sem demora o tempo vai dizer No fim das contas tudo foi como tinha de ser O destino nunca segue uma linha reta Trouxe você pra me dizer que eu fiz escolha certa Espero muito que não sinta mais falta de mim Tomara que ele te conheça como eu conheci Espero que ele te conceda um amor sem fim E se tiver fim Não vá sofrer como eu sofri O mundo gira e sem demora o tempo vai dizer No fim das contas tudo foi como tinha de ser O destino nunca segue uma linha reta Trouxe você pra me dizer que eu fiz escolha certa Acorda Eu fiz a escolha certa Sandro e Santiago Ô trem, traz mais um litro aí que esse aqui já acabou E eu não tô beba ainda Sandro e Santiago Ô garçom, enche o copo mas não deixa derramar Não tenho dúvidas que você não me ama Não tenho dúvidas que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Me procurando sabe onde me encontrar Não tenha dúvidas, não mudo os meus costumes De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo, não tenha medo Se a tempestade te pegar Se o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se um outro cara te envolver Se por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fingindo que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvidas que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvidas que eu sou Louco por seu amor Louco por seu amor Sandro e Santiago Traz um pescoço de frango pra cá Pra gente tomar com esse velho barreiro Vai Andando a noite pelas ruas pra me distrair Tentando fugir e enganar a minha solidão Mas tá difícil conhecer o coração A saudade acabou batendo na sua porta Talvez você não me queira Isso não importa Só me escute agora Esse tempo todo eu te juro que tentei Tentei te esquecer Mas não deu É que meu coração não aceita Você não sai da cabeça Tentei te esquecer Mas não deu Ainda tem comigo aqui uma parte Muito mais da metade de nós dois É, não deu Não deu Não deu E a saudade acabou batendo na sua porta Talvez você não me queira Isso não importa Só me escute agora Só me escute agora Esse tempo todo eu te juro que tentei Tentei te esquecer Mas não deu É que meu coração não aceita Você não sai da cabeça Tentei te esquecer Mas não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Tentei te esquecer 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 E agora Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei te esquecer Senhor Tentei te esquecer 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 Seu jeito de amar tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar mexe com a minha imaginação Seu jeito de amar tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar mexe com a minha imaginação Andro e Santiago Você deixou pra me deixar quando eu estava te amando Só pra me fazer sofrer, só pra me fazer chorar Mas tentar te esquecer foi meu maior engano Sofri muito com você, mas viver sem você não dá Amanhã pode ser que você venha bater na minha porta e pede pra voltar E eu te aceito Está sem jeito Eu já me acostumei com esse seu jeito errado Seu jeito de amar tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar mexe com a minha imaginação Seu jeito de amar tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar mexe com a minha imaginação Seu jeito de amar tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar mexe com a minha imaginação Seu jeito de amar tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar mexe com a minha imaginação Sande e Santiago Sande e Santiago Eu não vou mais querer entender porque Ainda te amo Sande e Santiago pra você se apaixonar Ô seu Uber, essa viagem que eu chamei da minha mulher A verdade eu errei, agora é minha ex A gente acabou de terminar Ô seu Uber, eu tô vendo aí que vai durar uns 15 minutos É o tempo dela puxar um assunto E é nessa hora que eu preciso de você Me ajuda seu moço, pois se ela voltar O final eu pago em dobro Ô seu Uber, fala pra ela que eu me arrepender Eu entendi que só o tempo dessa viagem eu sofri Eu já tô morrendo de saudade Ô seu Uber, fala pra ela que eu estou chorando Que eu vou viver com ela há mais cem anos Pega logo essa rotatória E traz o meu amor de volta Me ajuda seu moço, pois se ela voltar O final eu pago em dobro Ô seu Uber, fala pra ela que eu me arrependi Que só o tempo dessa viagem eu sofri Eu já tô morrendo de saudade Ô seu Uber, fala pra ela que eu estou chorando Que eu vou viver com ela há mais cem anos Pega logo essa rotatória E traz o meu amor de volta E traz o meu amor de volta E traz o meu amor de volta Eu já tô morrendo de saudade Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Daí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em fogo destruir o relacionamento O nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou A um de repente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou Foi pra pior Foi pra pior Deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Daí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar André Santiago Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em fogo destruir o relacionamento O nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou Você mudou A um de repente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou Você mudou Foi pra pior Deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Daí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Você pediu pra terminar Você pediu pra terminar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Sandro e Santiago Que loucura estou vivendo Sentindo a falta desse amor Ainda não caiu a ficha Acreditar que tudo acabou A solidão mudando a casa O quarto é tão triste e frio A noite eu não tenho sono Meu mundo agora é tão fácil Eu vou para o trabalho e penso E assim eu tento disfarçar Estraio com alguns amigos Mas onde estou você está Me afastar Me afastar eu não consigo Pois esse amor me deixa louco Vem salvar a minha vida Porque estou morrendo aos poucos A rua que você mora A casa de seus pais Eu passo só pra ver você Mas sei Você não me pertence mais Eu vou para o trabalho e penso Eu vou para o trabalho e penso E assim eu tento disfarçar Estraio com alguns amigos Estraio com alguns amigos Mas onde estou você está Me afastar eu não consigo Me afastar eu não consigo Pois esse amor me deixa louco Vem salvar a minha vida Vem salvar a minha vida Porque estou morrendo aos poucos A rua que você mora A casa de seus pais Eu passo só pra ver você Mas sei Você não me pertence mais A rua que você mora A casa de seus pais Eu passo só pra ver você Mas sei Você não me pertence mais Você não me pertence mais Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Eu vou sumir daqui Ou mesmo sem rumo Vou sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui 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 Ou mesmo sem rumo Vou sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão, eu vou sumir daqui Vou sumir daqui, não quero mais voltar A doendo muito, não quero mais amar Eu vou sumir daqui Ou mesmo sem rumo, vou sem direção Nada importa mais, eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui Andro e Santiago Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui